Fala galera, aqui Ken, falam vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar eu queria falar de uma mudança na gameplay olhem só, a Epic Games comentou que fizeram alguns ajustes aí no saque do Battle Royale o rifle de assalto olho vermelho foi colocado no cofre, exatamente, esse rifle que eu sinceramente gostava muito muita gente também gostava simplesmente removido, mas foi lançado um novo rifle que se chama rifle de assalto MK Alpha ele é parecido com o MK7, falando questão de aparência, só que ele não é nem um pouco parecido nos dados de estatísticas muita gente tá achando que é o MK7, é praticamente idêntico, mas não tem nada a ver, tá ligado? o dano é maior, o tamanho do pente é menor, tem menos recuo, tempo de recarga maior, menos cadência de tiro então realmente são armas diferentes, só a questão do nome e da aparência são semelhantes enfim, vocês podem ver que foi adicionado de todas as raridades da comum até a mítica a mítica no momento não se encontra no jogo, pelo que eu vi, ela vai chegar com um novo chefe chegando ao longo da temporada mas enfim, além das estatísticas da raridade comum, a gente pode ver que o dano é 22 dano na cabeça, né, headshot 33, tamanho do pente 30, cadência de tiro 7, tempo de recarga 3,85 segundos é claro que as raridades acima, né, só melhora cada estatística então tá aí o aviso, né, se você encontrar, é um pouco diferente sim, né, do rifle MK7 e tudo mais e agora, né, não tem mais no jogo, né, o rifle aí de olho vermelho que muita gente gostava, né, acabou sendo removido comenta aí a sua opinião se você curtiu a chegada dessa arma, se você não gostou dessa mudança, né, porque pelo que eu vi a galera já tá comentando que não gostou, né, porque o rifle ali era muito adorado mas enfim, né, vamos dar uma chance pra esse novo rifle que chegou, né, ele pode ser tão bom quanto né, afinal, né, só chegou hoje, temos mais dias aí para dar um feedback um pouquinho melhor e outra coisa que eu quero falar aqui é sobre o passe de batalha, né, a temporada recém começou mas o Ian Zitz já comentou, né, aqui sobre o nível do passe, né, questão de chegar ao nível 200, nível 100, né, caso você tá querendo olhem só, capítulo 4, temporada 3, já está 2% concluído, restam 76 dias para terminar, né, um detalhe importante essa temporada dura bem menos que a temporada passada, que se eu não me engano, durou mais aí de 90 dias aproximadamente então fique esperto, tem menos tempo, né, pra você chegar no nível que você quer, é claro que ainda falta bastante tempo, né, mas fica o aviso para alcançar o nível 200 do passe hoje, você precisa estar no mínimo no nível 9, né, e se você quer chegar no nível 100, tem que estar já no nível 5 eu acredito que isso não é problema pra ninguém, né, eu vi já muita gente no nível 30, 40, mesmo sem fazer muita coisa assim, tá ligado, pra upar mas tipo, é sempre assim, no início a galera acaba upando rápido, né, pra pegar os itens novos do passe, pegar as skins mais rápido ali e tudo depois dá aquela parada, então fica o aviso de qualquer forma, né, não é porque você já tá no nível 20 que vai ser tranquilo pra você chegar no 200 no final da temporada, porque você pode parar ali de jogar no meio ou dar uma relaxada em questão de XP, né, mas enfim, né, no momento eu sei que tá todo mundo tranquilo né, o meu objetivo é nível 100, como sempre, comente aí o seu objetivo, se é pegar o nível 200 se é mais do que isso, eu sei que muita gente gosta de bater recordes de níveis a cada temporada que passa né, pode comentar aí qual é o seu motivo, né, pra upar bastante aí na temporada e já que eu tô aqui no assunto do passe de batalha, uma coisa que a galera tá falando bastante é de um bug do gesto This is Fine, né, que é o gesto da recriação do meme, do doguinho, né, tomando café com a casa pegando fogo, eu acho esse gesto muito, muito legal, mas tem um bug rolando com algumas skins acho que, principalmente as skins que tem saia, alguma coisa do tipo, tá ligado, o mais curto ali embaixo por exemplo, a skin da moitinha, a gente pode ver, que fica aparecendo ali a parte de baixo do personagem quando tá sentado, né, usando o gesto. Obviamente não tem nada ali embaixo, né, mas eu tô falando sobre isso porque a galera sempre vê com outros olhos, tá ligado, já vi posts aí marcados até como mais 18 isso aí, que pra mim não tem nada a ver, porque obviamente não tem nada ali a Epic Games não faz a modelagem desse tipo de coisa, né, mas enfim, no bug, né, acaba aparecendo ali mas fica, como dá pra ver, não tem nada, né, algumas skins sofrem com esse bug por conta aí de tá sentado ali, não sei, mas acho que a Epic Games vai corrigir, tá ligado porque isso, na minha opinião, é um bug, né, e não com outras skins algumas coisas que eu já comentei aqui no canal, que a galera também dá aquela maliciada mas isso aqui, né, acho que vai ser corrigido, né, mesmo assim, que eu ia trazer aqui no canal pra vocês sobre o que a galera comenta aí aos redores da comunidade só que uma parada bem legal que eu encontrei com relação a esse gesto foi essa imagem aqui postada no Reddit, que o cara comentou que tava tentando fazer amizade na partida, né usando o gesto, ficando parado lá com o gesto e tudo mais e chegou um oponente que fez o gesto da fogueira ali, né, assando o marshmallow e ficou sensacional esse print, na minha opinião tipo, combinou perfeitamente os dois gestos, tá ligado parece que o cara ali tá te passando marshmallow no fogo ali do outro gesto né, então tá os dois ali, um tomando café, o outro assando marshmallow bem de boa ao redor de um monte de fogo sei lá, eu gostei bastante dessa imagem de risada e é sempre legal, né, quando a gente encontra esse tipo de player, tá ligado que tá levando mais na zoeira ali o jogo e tudo mais né, pra quem jogava lá antigamente, uma vez isso era muito mais comum né, acabou, né, se desfazendo um pouco ali e tudo mais né, a galera acabou ficando um pouco mais tryhard que não tem nada demais também mas quando a gente tá querendo jogar assim na zoeira encontrar a gente assim também é bem legal, né esse cara deu essa chance aí de fazer esse print ficou sensacional, na minha opinião e olhem só, mano, outra coisa que eu quero falar aqui é sobre um bug que a Epic Games avisou no Twitter eles escreveram que estão cientes de um problema que pode impedir os jogadores de realizarem login ou acessarem sites como o helpepicgames.com ou entrarem em partidas no jogo nossa equipe está investigando e traremos uma atualização assim que tivermos mais informações então se você tá sofrendo com esse problema aqui de login né, no suporte da Epic ali, tudo mais, coisas do tipo né, fique ligado que a Epic Games vai tá corrigindo em breve e nos últimos dias, mano, eu comentei, né, sobre vários itens que a Epic Games tá desenvolvendo né, e podem chegar ao longo aqui da temporada e tem mais um item que tá sendo aí trabalhado e bem interessante, um item bem diferente, né olhem só o que a gente fala aqui a Epic Games continua desenvolvendo o lança-granadas de corrente incluindo sua munição-granada de corrente que criará uma corrente entre dois objetos ela ainda está na cabada, né então a aparência da arma e as estatísticas podem ser espaço reservado para testes, né então não levem 100% a sério né, o que aparece aí de estatística dos itens e eu acho que não vai causar dano também, né ali mostra dano e tudo mas como vai ser um lança-granada de corrente eu acho que vai ter outra utilidade e não causar dano ao oponente muita gente ficou se perguntando tá, então o que esse item poderia fazer? muita gente tá falando que pode ser uma espécie de corrimão tá ligado? ou seja, você joga uma corrente lá num prédio, né bem alto, bem longe de você joga outra corrente ali onde você está e você usa a corrente como se fosse um corrimão então você sai deslizando ali e tudo mais todo mundo sabe como é que funciona o corrimão e manos, isso faz muito sentido Epic Games vem implementando, né vem aprimorando bastante essa mecânica aí que foi lançada recentemente, nessa temporada teve o aprimoramento ali dos cipós, né utilizados como corrimão também então por que não fazer um item, né que você leva aí durante partida que vai ter essa habilidade faz sentido e eu acho que vai funcionar dessa forma mesmo, né então fique ligado pode ser um item bem interessante de mobilidade e acredito que vai ser lançado ainda aqui na temporada porque, sei lá, corrente e tudo mais pode ter uma ligação aí com o tema de selva na verdade acho que não tem muita ligação mas enfim, acho que vai ser lançado aqui na temporada mesmo né, como Epic Games anda trabalhando em vários itens eu acredito, né, que muitos deles podem chegar na metade pro final da temporada tá ligado, mas enfim, né, se tiver alguma atualização sobre esse aqui que me empolga bastante porque é bem diferenciado eu vou atualizar vocês por aqui também, beleza? mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro, né, mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes pra saber também, né, que o novo rifle MK-Alpha é diferente do MK-7 muita gente tá confundindo aí, né com o lançamento do item hoje então é isso, mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou-se e eu fui!